Cê é louco, mano, acho que eu vou tirar essa máscara aqui que eu já tô ficando sem ar. Demorou, demorou. Se liga no Nobru 2, que nem as pessoas falam, mano. Nobru 2. Nobru 2. Nobru 2, mano. Só por causa do tamanho da Naraia, velho. Ó, ó. Meu chapéu. E ainda é curto, mano, parece outra coisa, pô. Que isso, velho. Eu gosto de estar em ar, pô, eu gosto de estar em ar. Eu gosto de estar em ar. Eu gosto de estar em ar. Quando eu tava no nono ano, oitavo, os moleques me chamavam de... Cara, você parece com o Castanhari, mano. Ó o Castanha lá. Entendo. Nem conheço, nem me lembro que ano que foi também. Mas eu só sei que eu conheci esse Castanhari aí, mano. Peraí, né? Depois eu conheci o cara. Caralho, o nariz dele é grande, né? Mas tem nada a ver. Mano, a partir do dia que eu começo a fazer live, ou fazer vídeo, sem máscara, que eu sempre fiz com máscara, né? O meu canal vai ser um centro de bullying com narigudos. Nossa, velho. Aí eu tenho esse. Cada apelido, velho, que eu já tô vendo, mano. Que sério. Ah, e falando em mostrar meu rosto, quando eu comecei meu canal com o Minecraft, eu mostrei meu rosto várias vezes, mano. É. Os vídeozinhos, tipo, os gravadores de tela, dava pra colocar pra web, pra câmera. Colocar webk, né? É, camerazinha do celular. Mano, eu era um bicho feio da miséria, mano. Os vídeos tá todo privado, mano. Era um bicho feio da miséria, mano. Eu ainda sou, mas enfim. Mano, eu fiz uns vídeos, tipo, desafio do, do, da... Esqueci o nome de um chicote lá, que era dia pra porra, aí eu comia mostre... Mano, tava na pré-adolescência, né? Fazer o quê? Padrão. Pré-adolescente sempre fazendo merda. Vou tirar essa porra aqui, mano. Isso aí é louco. Demorou, mano. Aí. Meu suspense lá do ratão. Oi, gente, eu sou... Revelamento. Eu sou o Douglas. Eu vou tirar a massa pra falar. Eu sou o Jusiel. Quem não sabe o meu nome é Jusiel. Tá certo. E lá foi. Olá! É, tá ligado, mano. Tá carregando aqui pra mim, mano? Ué, não apareceu nada, mano. Tá carregando aqui pra mim. Pois vai, fodeu, mano. Tá carregando aqui pra mim, mano? Agora eu posso beber água, posso comer em live. É o filho do castanhar mesmo, mano. Mano, tá carregando aqui pra mim, cara? Eu sei... Deixa eu desligar e ligar de novo. Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Meu amigo. Meu amigo, que bicho feio. Mano, meu lábio tá rosa. Tá alguma coisa errada. Rosa não, mano. Tá laranja o bagulho. Parece que eu passei batom no bagulho. Mano, dá a mesma coisa. Se eu fizer isso aqui, cadê? Eu fico mais preto e branco. Por causa que isso daqui é a versão original da minha webcam, mano. Agora se eu ativo aqui e puxo pra... OBS câmera e fiquei preto. Calma aí, calma aí, calma aí. Fica aí. Esquivo, esquivo. Pega os tudo direitos. Você não tem, você é mulher. Pega o meu. Pior, sou negro. Eu desapareço. Ô, Kev, você sabe como é que configura, mano? Não, não sei. Não quero saber. Tem raiva de quem sabe. Eu tenho um cara de quantos anos. 14 e 13, mano. No máximo 16. De verdade. Ah, não, mano. Sério, não, sério. Isso é ruim ou é ruim? É bom. Porra, mano. Irrui. Mano, vou te falar um bagulho, velho. Eu com... Mano, isso é uma humilhação pra mim. Você tem cara que tem 30 anos, velho. E o Chinuto tem 30 anos, não? Mano, vou te falar um bagulho. Eu com 15 anos, tinha gente que falava que eu tinha 35. Então, eu vou te falar um bagulho assim. Então, eu vou te falar um bagulho assim. Então, eu vou te falar um bagulho assim. Então, eu vou te falar um bagulho assim.